Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Nosso Deus Senhor Deus do universo, céu e a terra Dão a Vossa glória, usada nas alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Nosso Deus Bendito o que vem, em nome do Senhor Usada nas alturas, usada nas alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Nosso Deus Amém 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 Amém